Flash Kids Olá, gênio! Primeiro eu gostaria que... Opa, calma aí! Ah, primeiramente, qual o seu nome? Eu sou o Aladim e eu sou o seu ama agora, e a lâmpada disse que eu tenho direito a três desejos. Bem, é... Existem umas regras. Eu não posso matar, eu não posso fazer uma pessoa se apaixonar pela outra, e eu não posso ressuscitar alguém dos mortos. Então, como o meu primeiro desejo, gênio, eu desejo colocar minhas mãos naqueles melões grandes e suculentos da princesa Jasmine como se eu fosse um jacal feroz. Opa, Aladim, eu não posso forçar o amor. Gênio, eu não disse nada de amor. Eu quero apenas que a Jasmine supra os meus prazeres, mas nenhum amor envolvido, tá bom? Aladim, isso daí é meio zoado. Ser dono de outro humano... Gênio, a gente tá no século oito, eu não tô nem aí pra isso. Ah, eu não sei... As suas regras não diz nada sobre escravidão, gênio. Então, se você não cumprir com sua palavra e realizar meu desejo, eu vou cortar sua mão. Pois, tecnicamente, você está me roubando não realizando meu desejo. Recém-casados e felizes. Obrigado, gênio. Agora, pro meu segundo desejo... O Abu disse que quer uma mão cheia de amendoim. E o que mais? Mais nada, gênio. Agora você cumpriu com todos os meus desejos obscuros e perversos. É, você pode me libertar ao menos? Absolutamente não, gênio. Você é um deus pagão e o único desejo que eu tenho pra fazer pra você é que você tome na bunda. Aladim Historicamente Preciso É uma dublagem da Lua Cacete Produções Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu? Onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais. Valeu!